Bom dia Carabineiros, aqui quem vos fala é Santos do site Carabineiros Blog e estou aqui mais uma vez para apresentar um novo vídeo onde o propósito deste é apresentar uma nova dica aqui no canal o cronógrafo Acetec AC6000. Bom, vamos abrir a caixa aqui e falar um pouco sobre esse cronógrafo. Eu sempre friso que um cronógrafo é importante para qualquer atirador, seja de arma de fogo, criar comprimido, tá? E para você saber aí a energia que está saindo a sua carabina, principalmente quando é carabina mola, né? Você está perdendo potência, PCB também, né? Ela tem os orings dela, né? Que se desgastam, né? Começa a perder a vazão de ar e começa a perder energia, né? Bom, aqui na caixa vem um manual, tá? Esse manualzinho aqui, vamos tirar a caixinha aqui, Esse manualzinho aqui é em inglês, é em inglês e chinês. Então, é básico, não tem muito o que se preocupar com tentar entender o manual porque aqui a explicação é básica, tá? Ele é todo intuitivo para operar com ele, tá? A caixinha, como vocês viram, é uma caixinha compacta, bonita, bem acabada, bacaninha, tá? Detalhe, ele tem entrada para tripé, tá? Um tripézinho padrão aí, tá? Pode ser um tripé de filmadora, de câmera fotográfica, né? De grande porte, médio porte, né? Ou pequeno que nem esse, que não vem, tá? Com o aparelho, esse aqui é da minha GoPro, tá? Que é facilmente rosqueável também, né? É padrão, a rosca é padrão, tá? É... Bom, vamos direto, vamos aqui ao que interessa. Esse aparelho aqui, ele utiliza quatro pilhas palito, que eu já deixei aqui colocado. De preferência, sempre pilha alcalina, né? Uma ordem de labilidade, né? Tem umas aí até que diz aí, ó... As informações aí, os informes que evitam... Não dão vazamentos, né? Ok? Então, é... Esse cronograma é o quê? O porquê que eu estou adotando ele aqui para o canal, tá? Primeiramente, qual que é a diferença, qual que é a vantagem desse cronógrafo aqui para aqueles cronógrafos tipo o Crony, o F1, essas outras marcas aí que não me recordo aí, mas até vou ver se eu coloco umas fotos aí, esses cronógrafos que trabalham aí em ambiente aberto. Esse aqui pode ser utilizado tanto em ambiente aberto como indoor, ou seja, em ambiente fechado, tá? Ele não precisa de iluminação, né? Como aqueles outros cronógrafos que trabalham aberto, né? Que você precisa estar com uma boa iluminação em ambiente aberto, ou se você for trabalhar com ele indoor ou em ambiente fechado, você tem que instalar iluminação apropriada, tá? Para o cronógrafo conseguir ler a velocidade do projeto que passa por ele. Esse aqui, ele trabalha diferente, ele tem um sensorizar laser interno aqui, vou postar uma foto aí, da explicação básica. E esse modelo aqui, ele difere dos outros da linha, né? Porque isso aqui é um cronógrafo para airsoft, mas ele também pode ser usado para carabinas de ar comprimido, né? PCP, enfim, armas airguns, né? Então, o que ocorre aqui? Ele tem esses sensores, como eu acabei de falar, nesse modelo aqui, ele é um sensor mais aberto, tá? Ele consegue dar um feixe maior de luz para evitar, como se diz assim, falhas na leitura. Então, é um cronógrafo que não falha, certo? Então, ele possibilita uma melhor leitura, tá? Como ele não precisa de iluminação, ele vai fazer uma leitura consistente, você vai economizar no seu chumbo, isso é legal. Então, ele é ideal para você fazer a leitura de energia EVO, que é a velocidade inicial da carabina, tá? Outro detalhe que eu acho importante nesse cronógrafo aqui, tá? Ele tem o bocal dele, um bocal bem maior, apesar de não ter feito a medida aqui, mas eu creio aqui que deve ser aqui uns 32 milímetros, mais ou menos, para 40, tá? É um bocal bem maior que os demais, tá? Se não me engano, aí tem só um outro que tem um detalhinha para Airsoft, que tem um bocal maior. Até vou ver se eu acho a foto aí, vou colocar um nome na tela, tá? Vou procurar e vou colocar aí, que é de interesse também, mas é um cronógrafo bem mais caro, né? Este aqui, este aqui, ele está em torno de 400 reais, mais ou menos. Atualmente, no mercado de livro, você pesquisando bem, você acha, né? O Acetec A6000, que é o modelo dele, tá? Nessa faixa de 400 reais, tá? E ele trabalha, também, lembrando, o sistema de trabalho dele é bem similar àquele Aircroni MK3, que eu fiz um vídeo há um tempo atrás aí, que é um cronógrafo de excelente qualidade para PCP, carabina de arquivo, até para Airsoft também, e a vantagem dele é que ele tem um espaçamento muito maior para evitar danos no aparelho, né? Qualquer acidente, incidente que ocorra com a carabina, e você acaba dando o vídeo ficar no aparelho, que é caro, né? Então, ele é bem mais aberto, ele é quadrado, vou colocar uma foto aí para vocês lembrarem, né? Então, ele tem um espaçamento muito legal. E aquele cronógrafo foi muito difícil de achar no Brasil, né? Ele é importado, você pode comprar na Mundilar, como eu citei naquela vez no vídeo lá, né? Que é um site de Portugal, uma loja física em Portugal, que tem o site. E eu cheguei a ver aquele cronógrafo no Mercado Livre, só para vocês terem uma ideia, tinha uma vez lá um anúncio, Aquele cronógrafo estava sendo vendido por R$ 1.700,00, entendeu? E esse cronógrafo que trabalha mais ou menos naquele sistema lá, que eu vou apresentar, vou mostrar para vocês aqui, e vem, digamos assim, atender a minha necessidade. Como disse, ele pode trabalhar em ambiente indoor, em ambiente fechado, não necessita de iluminação, e faz uma leitura correta. Bom, vou chegar mais perto aí, e vou ligar para vocês. Vamos aí, vamos dar um foco. Ligando. Bom, ele está resetado aqui, como vocês estão vendo. Ele tem aqui várias opções, né? Ele faz a leitura de Joule, né? Energia, ele pode também fazer em FPE. Tudo isso aí você pode reconfigurar, tá? Vamos supor, se você quer reconfigurar, aqui, você pode entrar em unidade. Primeiro vamos lá, clica em configuração de unidade. Aqui você tem energia, você pode colocar em libras-pés, tá? Beleza? Aqui, como eu quero Joule, eu vou deixar Joule. O peso pode ser em gramas ou em grains, que é grãos. Certo? A velocidade, você pode deixar em pés por segundo, se você quiser, ou em metros por segundo. Esse aqui é a capacidade de repetição por minuto, né? Ou cadência cíclica por minuto, quando é arma de Airsoft automática. Tá ok? Isso aqui a gente não vai usar. Vamos para outra função aqui. Amul. Amul é munição, ammunition, né? Então, aqui você vai configurar o quê? Você tem cinco configurações para você configurar o calibre. Vamos até configurar um aqui para vocês verem. Eu vou configurar esse chumbo aqui, o gramo Pro Magno, o calibre 22, 5,5, né? Ele, aqui diz que ele é uma grama, mas a gramatura média desse chumbo aqui é em torno de 99 gramas. Perdão, 0,99 gramas. Então, eu vou configurar ele aqui para vocês verem. Vamos lá. Amul. Espera aí. Aqui, perdão. Aqui. Bom, entrando aqui então, 0,99. Agora vamos para o calibre. O calibre é 5,5. Pronto. O calibre é 5,5. Temos a munição configurada com o calibre 5,5. Apeu. Esse Apeu aqui, o que é? Aqui é para você carregar conectado por USB, que você tem aqui, ó, uma conexão USB. Se você conectar, você mantém ele ligado, não carregando, porque ele não tem bateria interna. Tá? Então, se você ligar um cabo USB, conectado a tomada, ele fica ligadinho lá e não precisa de pilha daí. Beleza? E aqui, é para ele manter, por exemplo, em stand-by, ou seja, pronto para ser operado, é ligado por 20 minutos. Deu 20 minutos, ele desliga sozinho se você não operar com ele. Isso aqui pode ser mudado também, tá? Você muda quanto tempo que você acha que é o necessário aqui para você economizar na sua pilha, tá? Brilho. O ajuste do brilho, aqui, ó, você pode deixar mais nítido, que é no 10, tá? E você pode diminuir, tá? Eu não vejo muita vantagem, eu deixo no 6, que para mim, acho que é ótimo para visualizar e para filmagem também. Ok? E resetar, você zera tudo de novo para você recomeçar a nova configuração. Tá certo? Agora, vamos aqui, procurar, tá? Então, aqui, ó, já está configurado para energia Joule, tá? Esse é impacto do Joule em centímetros quadrados, também, para nós não interessa. Está aqui o calibre 5,5, configuração do chumbo 0,99 gramas, a cadência cíclica, que também não interessa, e a metros por segundo, que eu deixo. Beleza? E aqui vai dar também, nessa outra aba aqui, os 5 disparos que você deu, tá? Se você deu 10, coisa e tal, e daí ele vai analisar disparo por disparo e vai dar o maior e o menor e vai dar a diferença, tá? Que é a média de VO. Ok? Então, vamos voltar aqui. Ah, outro detalhe. Como eu disse, ó, não sei se dá para vocês focar aí, aqueles espaçamentos ali, são os sensores conectados, tá? Dentro do sistema aqui. Então, ele faz uma leitura e ele é hipersensível. Vamos fazer um teste aqui, então? Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Opa! Aí, ó. Legal, né? Legal. Bateu na borda. Tem que jogar no meio. Bom, vocês viram aqui que ele tem uma boa sensibilidade, né? Vamos aqui procurar. Aqui, ó. Três disparos aqui, como se fosse, né? Ó, o mínimo é 1.8, né? O máximo 1.8 e a média de 1.8. Então, vocês viram que ele é altamente sensível, né? Para fazer a leitura, né? Então, isso aí acaba impedindo, né? Aquelas falhas de leitura, né? E é uma coisa que incomoda muito, né? Me incomodava muito também naquele outro aparelho que eu usava, né? Bom, outro detalhe também que eu não posso esquecer de citar. Vamos lá. Outro detalhe também que eu não posso esquecer de citar. Deixa eu resetar ele aqui. Vocês já viram como ele opera, né? Vamos resetar aqui. Pronto. Deixa eu desligar ele para economizar a pilha. Aqui, pilha não está barata. Então, outro detalhe que também ele é muito compacto, tá? O que eu achei legal, certo? Tendo em vista aquele outro que eu tenho lá, o Crony F1, que é balístico, né? Vamos dizer assim. Ele é muito mais fácil de você transportar ele naquela caixinha, né? Nessa caixinha aqui. Muito mais fácil. A outra coisa, ele também é muito leve. Deixa eu ligar aqui. Vamos pesar ele, né? É interessante, né? Ver o peso do aparelho. Deixa eu ver se eu dou um close aí. Vamos colocar aqui para frente. que melhor. Aê! Vamos dar um close. Um close. Vamos lá. Olha só. 327 gramas, né? 327 gramas, né? Não, beleza? Esse é o peso do aparelho. 327 gramas. Isso aí é muito, muito leve, né? Não é nem um pouco cúmulo carregado, né? Então, é algo que conta... É a mais favorável desse aparelho. Certo? Então, é isso. Esse aparelho, então, ele vem a suprir necessidades, né? Ele tem um bom preço. Um preço bem mais acessível que esses outros cronógrafos. Ele tem um bocal maior aqui, né? De... Me parece que é 32 minutos. Eu não medi, mas... Eu vou medir depois com o paquímetro. Eu vou colocar na tela aí, tá? O que pode evitar um acidente. Ah, ele é metal, tá? Isso é muito bom para airsoft, né? Porque para a carabina de ar comprimido aí... O chumbinho aqui vai arrebentar com isso aqui. Se você é alto, não adianta. Mas ele é de metal. Vale a pena frisar isso, né? Esse bocal aqui é de metal, tá? É uma pena que ele não vem com nenhum tripé. Nem esses básicos aqui. Mas também isso aqui é barato para você comprar. Tendo em vista que você está comprando um bom, um ótimo aparelho. Vamos dizer assim, né? Um bom custo-benefício, tá? E vai atender a necessidade. Porque ele já vai fazer o cálculo em joule para você. Aqui. Você não precisa se preocupar em pesquisar a tabela. Fazer conta. Nada. Ele já configura, já passa, perdão. Ele já faz o cálculo da energia e da velocidade. Ele dá a velocidade e a média. Tá ok? Então, espero que vocês tenham aí gostado desse vídeo. Espero que tenha sido de grande valia para vocês aí. E até o próximo. Um abraço, meus carabineiros aí.